Salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Seja toda vez mais um vídeo de react aqui no meu canal galera No vídeo hoje a gente interage o react de Juvio Legrasse no canal do Apollo do anime Tower of God A dor da traição Mas hoje tudo mais para o vídeo galera, já sabe, já clica no botão like E se você ainda não está conhecendo o canal, agora já se inscreve aqui no canal E ative o sininho das notificações para que você apetece novos aqui no canal E bora lá galera, confeição aí do canal do Apollo, eu realmente estou muito ansioso para conflito com vocês galera Estão ligados nesse personagem aí, o Juvio Legrasse Esse anime aí galera, Tower of God, é um anime que eu não conheço, também nunca cheguei a assistir Também nunca ouvi falar nada desse anime, então realmente eu presto bastante atenção E tudo o que é destacar sobre o personagem aí galera, o objetivo principal do anime E toda a história aí que se passa do anime, também tudo o que é destacar sobre esse personagem Mas o título já me chamou muito a atenção galera, parece ser um personagem que sofreu muito Por conta que no título já deixa bem claro a dor da traição, então eu presto bastante atenção E tudo o que é destacar sobre esse personagem, o objetivo principal aí do anime galera E tudo o que envolve aí o personagem do anime Então bora lá, confeição aí do canal do Apollo E play A pessoa que mais se importava abandonou ele galera Eu prometi que eu iria te encontrar Então subi porque eu posso te ajudar Mesmo que eu seja fraco ou não tenha habilidade Nossa rapaz, um som bem emocionante A garota por que ele tanto lutou galera, abandonou ele Nossa Nossa Tá me empurrando ele num lugar bem alto Eu não podia me empurrar Eu não podia me empurrar Eu não podia me empurrar Eu nem venho os sensórios e com isso doeu Eu não podia me empurrar 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 Nossahehe galera Muito bom e bem emocionante também Galera cheguei ao fim do Rap do Dios E o Violet Graça aí do canal do Apollo realmente foi um som bem emocionante destacando toda a história desse anime aí galera E também destacando o objetivo principal e também destacando um pouco aí do personagem em si galera Que pareceu o protagonista Destacou aí tudo de ele ter chegado em um outro mundo e a garota que ele mais se importava lá Ele fazendo de tudo para defender ela galera Ele sabia que era fiaco mas mais ou menos assim se esforçava para manter ela segura e protegida Pelo que já mostrou aí Até mostrou uma cena em que ele se sacrificou por ela E também mostrou lá e treinando em todo momento galera para ficar mais forte E assim proteger a garota que ele mais amava Mas mostrou aí um momento em que ele chegar em algum lugar galera Um lugar bem alto E nesse lugar bem alto lá Ela acabou traindo a confiança dele A garota que ele mais confiava Acabou empurrando ele lá de um lugar bem alto galera E ele acabou por sentir essa dor Ele caindo e vendo a garota lá empurrando ele E até destacou ele Nunca entendeu o motivo da garota ter feito aquilo Mas mostrou que quando ele caiu desse lugar galera Eu não sei onde fica esse lugar aí Eu também não entendi muito bem Destacou que ele foi encontrado por uma organização E essa organização obrigava ele a treinar Pois parece que ele estava destinado a receber um cargo galera De assassino aí pelo que parece E se ele não treinar seus amigos dele corria perigo Pelo que destacou aí Então ele se esforçava bastante para ficar mais forte E não os seus amigos não sofrerem Pelo que destacou aí E também até destacou um pouco aí galera O crescimento dele Destacando ele um pouco mais velho aí E lutando contra vários inimigos Realmente me surpreendeu muito aí galera Tudo que ele só destacou aí A emoção que destacou esse anime aí galera E também um pouco aí sobre o personagem aí Destacando que a pessoa que ele mais confiava Mais amava lá a garota Foi e traiu a confiança dele Eu realmente não sabia nada desse anime galera Nunca cheguei a assistir esse anime Também nunca ouvi nada relacionado desse anime Mas esse sonho aí galera Passou de uma maneira bem emocionante aí galera Toda a história destacando esse anime E também um pouco da evolução aí do personagem O tio Viola e Graça Destacando tudo que ele fez lá Para proteger a garota O treinamento dele Ter chegado nesse mundo aí Sendo fraco Mesmo assim se destacando lá galera Para tentar proteger ela E a garota fazendo isso Se vocês sabem aí o objetivo dela galera Qual foi o motivo dela ter feito isso Comenta aí nos comentários Porque eu realmente Estou muito em dúvida para entender isso Realmente um sonho bem emocionante aí galera Do canal da Apollo Onde destacou muito aí sobre o personagem O desenvolvimento dele aí Que ele teve no anime aí Por conta do treinamento Que ele teve que passar pela organização E também tem que ser merecedor De um cargo de assassino Realmente um sonho bem emocionante aí galera E até me interessou um pouco Aí assistir esse anime E tal Pois realmente eu curto muito assim galera Anime que Anime onde envolva personagens Que é traído por alguém Importante na sua vida E onde tem um desenvolvimento Mais sombrio aí Realmente eu gosto muito De ver esses anime assim Pois assim a gente vê um pouco Do desenvolvimento do personagem E o quanto ele evolui no anime Realmente isso aí galera Foi bem emocionante onde destacou Tudo sobre esse personagem Mas é isso galera Chegamos ao filmar isso aqui no canal Se vocês gostaram Já clica e botou o like E se você ainda não está conhecendo o canal Agora já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho das notificações Para ficar atento de sinal Aqui no canal É isso galera Valeu todos e até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.